O Bolsonaro foi convidado pra pregar numa igreja evangélica, dois dias seguidos numa conferência. Aí no primeiro dia ele vai e pega a palavra, né? Aí ele começa. Olha só, eu queria dizer aqui que o povo de Israel estava sendo perseguido pelos filisteus. Os filisteus aqueles petistas. E aí gerou um clima, porque o pastor era de esquerda. A pastor virou pra ele no final e falou assim, ô presidente, com todo respeito, a gente não gosta de misturar religião com política aqui não. Então, por favor, amanhã, o senhor não fica misturando essas coisas não, porque senão nunca mais eu te convido pra vir aqui. Aí o Bolsonaro virou pra ele e falou assim, olha, você me desculpa aí, tá ok? Foi a força do hábito ali na hora. Mas amanhã eu me cuido. Aí no outro dia vai ele pregar, no segundo dia. Aí ele começa, tranquilo. Olha só, estava Jesus assentado com seus discípulos. Então ele disse, um de vós há de me trair. Então levantou-se Pedro e disse, Jesus, por acaso sou eu? Claro que não, Pedrinho, você não. Então levantou-se João e disse, mas Jesus, por acaso sou eu? Jesus disse, ô Joãozinho, claro que não, é você. Então levantou-se Judas e disse, mas Jesus, por acaso sou eu, companheiro? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.